Esta é apenas uma das muitas denúncias que surgem em quatro cartas anónimas, muito pormenorizadas, enviadas à Polícia Judiciária e à Procuradoria-Geral da República. Denunciam ligações perigosas e pagamentos de luvas. Sabe-se que a HLC disponibilizou 300 mil contos para luvas, sendo 150 mil para o Secretário de Estado do Ambiente, José Sócrates. O Secretário de Estado comunica quase diariamente, sobretudo à noite, com o Presidente da Câmara da Covilhã. Sabe-se que o assessor do Presidente da Câmara da Covilhã, João José Cristóvão, foi portador de todas as propostas para Lisboa, tendo-se avistado com o Secretário de Estado, José Sócrates, pode testemunhar isto o motorista da Câmara da Covilhã. Vale a pena investigar porque é que a empresa vencedora, não tendo ainda construído coisa alguma, já havia recebido, no início de 1998, 600 mil contos através de documentos de medição que deveriam ser investigados. Apesar da primeira carta anónima ter chegado à polícia e à procuradoria em 1997, estas ligações, alegadamente perigosas, só começam a ser investigadas quase dois anos depois. Eu acho que não é normal. Agora, sinceramente, não sei qual era o tempo médio de que as avaliações preventivas, na altura, demoravam a ser clarificadas pelos colegas que tinham esse trabalho. E também não sei por que razão é que demorou tanto tempo a ser convertida uma avaliação preventiva em processo de crime. Este foi um dos investigadores deste caso. Um processo que, durante dois anos, andou de secretária em secretária de diretores da Polícia Judiciária e o máximo que foi feito foi ouvir informalmente algumas pessoas. Entre elas, o motorista da Câmara da Covilhã, que confirma viagens e encontros. Averiguação preventiva da Polícia Judiciária de 3 de fevereiro de 1999. Em conversa informal com o Sr. João, motorista da Câmara Municipal da Covilhã desde 1976, informou que, efetivamente, e durante o período em que esteve ao serviço do Presidente da Câmara, o Sr. Jorge Pombo, deslocou-se várias vezes a Lisboa com o assessor deste, o Sr. João José Cristóvão, a Alfragide, à firma HLC. Informou também que se deslocou com o João Cristóvão ao Ministério do Ambiente, tendo este ido falar com o então Secretário de Estado do Ambiente, Sr. José Sócrates. Relativamente ao engenheiro José Sócrates, pensa que este será amigo, quer de João Cristóvão, quer de Jorge Pombo. Porque um motorista não foi ouvido nunca em querido. Foi ouvido em AP, faz acusações graves, mas nunca chegou a ser ouvido em querido. É possível, já não me recordo. Provavelmente as declarações de AP, até há um momento, enfim, revelaram-se suficientes, já não faço ideia. Não faço ideia. Porquê que nunca foram feitas escutas a estas pessoas, vigilâncias? Porque quando o processo nos chega às mãos para investigar, já tinham decorrido, tanto quanto eu me recordo, pelo menos dois anos sobre os factos que estavam sob investigação. A Associação de Municípios da Cova da Beira integra mais oito municípios. Ao todo, são agora 14. E este será mais tarde o argumento para pedir mais dinheiro a Bruxelas. Mas, em compensação, a Covilhã, responsável pela produção de mais de 40% dos lixos urbanos da zona, já tinha saído do projeto. A construção da central inicia-se finalmente em maio de 1999. Alguns meses depois, surgem as primeiras queixas contra o consórcio HL Seco, né Gil? É os lixiviados o que nos afetou as águas e continua a afetar. Não só a nós, como está a afetar o Rio Gênesis. Tivemos um encontro com os responsáveis do consórcio no sentido de resolver aquele problema. Os lixiviados têm de ser recolhidos. Houve algum descuido nesse sentido. As medidas vão ser tomadas. Temos garantias nesse sentido. Ainda não tinha acabado a construção da central. Já a Associação de Municípios da Cova da Beira estava a pedir mais dinheiro a Bruxelas. Em outubro de 2000 é aprovado o novo projeto no valor de quase 14 milhões de euros para uma estação de triagem, selagem de lixeiras, 11 centros de transferência e um novo aterro. E ainda, tudo aquilo que ficou por fazer, como foi o caso da ETAR. Como é que se pode inaugurar uma central de compostagem que recebe por anos 70 mil toneladas de lixo e que recebe por dia dezenas e dezenas de toneladas de lixo sem ter um metar para tratar as águas lixiviadas, chamadas lixiviadas, as águas remanescentes desse mesmo lixo. A 6 de junho de 2001, três anos depois da data prevista, António Guterres inaugura a central de compostagem da Cova da Beira. O primeiro-ministro de Portugal e José Sócrates, já ministro do Ambiente, inauguram uma central sem estação de tratamento de lixiviados e com um aterro sanitário ilegal. Os incumprimentos são vários. A Associação de Municípios chega a aplicar multas à HLC no valor de mais de 3 milhões de euros por atrasos na obra. Tudo corre mal. Corre mal que, efetivamente, nós entendemos que havia ali algumas falências de processo e, finalmente, com a estação de tratamento de águas residuales. A central de tratamento de resíduos urbanos da Cova da Beira poderá tornar-se um grave problema ambiental. A central está a trabalhar sem uma estação de tratamento de águas. As diversas entidades atiram o problema de umas para as outras. Na Cova da Beira, depois de milhões de euros gastos para proteger o ambiente e acabar com as lixeiras, estava iminente um outro crime ambiental. Eram lagoas que recebiam os lixiviados. Não eram tratados? Não eram tratados. Bastava chover, transbordavam e... Iam para o lençol? Iam para os lençóis de água. As balsas de lixiviados deixadas pela HLC estavam a transbordar e os ácidos podiam chegar aos lençóis freáticos e daí até ao Zésar e à barragem de Castelo de Bode, que abastece de água à região da Grande Lisboa, era uma questão de dias. Mais uma vez, foram os ninhas de Bruxelas que resolveram esta situação. Nós achávamos que a HLC, como exploradora do sistema, devia ter de imediato instalado de uma estação de tratamento de águas residuais. O facto é que, por motivos que não chegaram à conclusão imediata, o terceiro quadro chega e nós incluímos no terceiro quadro a estação de tratamento de águas residuais. Quem acabou por pagar, nem foi a HLC, quem acabou por pagar foi a Associação de Municípios da Cova da Beira, que era o dono da obra, apesar de, supostamente, ser uma obrigação do concessionário. E onde é que a Associação de Municípios foi buscar dinheiro? Mais fundos comunitários? Mais fundos comunitários, obviamente. Em 2002, a Polícia Judiciária faz as primeiras buscas às casas em empresas dos suspeitos. Na sede da HLC encontra um bilhete com data de 1998 de Cristóvão, dirigido a Horácio de Carvalho, a dizer que tem um encontro na Covilhã com José Sócrates. Na casa do professor Moraes encontra um cartão pessoal de Horácio Carvalho. Depois, a Polícia pede buscas à casa de José Sócrates. Tivemos muitas conversas a ver se a fazíamos, se não a fazíamos e eu entendi que não devíamos ir a fazer. E já disse várias vezes. Eu não me recordo disso. Mas sempre disse que se isso aconteceu, a minha preocupação era ter elementos que permitissem fazê-lo, de maneira a que não se pusesse em causa uma figura, uma figura pública, como era o secretário de Estado de então, hoje atual primeiro-ministro. Se não tivéssemos esses elementos, não teríamos feito essa sugestão, como é que lá está. Se não houver elementos mínimos, não iríamos fazer uma sugestão sobre nada, digamos assim. E o Ministério Público deixou cair essa busca? Enfim... Digamos então que esse indício não era suficientemente forte para me determinar a promover junto do juiz de instrução a realização dessa busca domiciliária à casa dessa pessoa. Mas o seu despacho diz que processualmente não existem indícios por tênus que sejam da sua participação, que é um bocadinho diferente. Tem o meu despacho? Não, mas tenho transcrição do seu despacho. por tênus que sejam. Naquela altura e não... Naquela altura, naquele momento em concreto, naquela fase processual que aí está escrito, que aí a senhora me referiu, que eu nem sequer estou a ver, não altero uma linha. Mas é frustrante. É como se os mesmos indícios que estão no processo ainda hoje fossem lidos pela investigação de uma maneira e pelo Ministério Público de outra? É, quer dizer, a palavra frustrante, como eu lhe disse há pouco, se calhar é uma palavra se calhar pesada. Ou seja, porque se fosse frustrante, o que provavelmente me diria é que então daquele momento para a frente eu desentrar e interesse naquela investigação e isso depois era se calhar evidente no resto das emergências. Mas aquele momento dita o caminho da investigação. Começa-se a fazer imediatamente uma viragem ao lado. É verdade. E já não se vai ao secretário de Estado e já não se vai aos pombo e já não se vai por ali. Pois, mas isso é o próprio jogo da investigação. Nesse mesmo dia, a investigação tomou outro rumo que nunca mais se cruzará com o nome de José Sócrates. As informações das cartas anónimas tinham-se revelado consistentes para algumas pessoas, mas nunca chegaram sequer a ser investigadas em relação a outras. e não se vai por ali. E aí